E aí E aí E aí E aí E aí e eu já tava já quando entrou E aí 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 e a bolsa tava aqui mano quem pegou a bolsa mas se você deixar tiver deixado aí tava aí caramba você não colocou em outro lugar não mano não coloquei mano como que eu mostrei ainda coloca no lugar esquece você tá acabou não eu não esqueci mano tô te falando tava ali no pé da árvore não para para não discutir não então vamos vamos achar essa bolca e aí 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 Fala galera, eu sou o Lucas Oliveira, começando mais um episódio da série Lendas Paranormais Vídeo de hoje, estamos numa lenda nova aqui no canal, que é a lenda do homem invisível Bom galera, como é que surgiu essa lenda? Deixa eu explicar pra vocês Aqui onde a gente tá, é uma mata, tem uma trilha dentro dessa mata aqui E surgiu essa lenda, galera, há muitos anos atrás Foi onde um bruxo, antigamente morreu aqui e foi enterrado aqui nessas terras Depois de muito tempo galera, essa história meio que amenizou da morte do bruxo aqui E um grupo de amigos veio acampar aqui, passar a noite aqui E eles dizem ter visto um homem, esse homem eles diziam ser de vapor Como se fosse uma pessoa mesmo, assim, só a silhueta da pessoa Eles não conseguiriam seguir seu rosto, sua pele, nem nada E por isso então eles decifraram, deram esse nome né, pra lenda como o homem invisível Então galera, depois disso, ninguém voltou aqui, mas ficou totalmente parada a mata, certo? Foi quando então a gente recebeu o relato e decidiu vir aqui pra investigar Bom, no vídeo de hoje tá eu, o Yuri, o Thor e o Rian A gente tá aqui, vamos investigar pra ver se tem alguma coisa aqui ou não Mas então é isso, sem mais enrolação, bora pra mais uma caçada O Yuri, pega a frente aí, você que já conhece um pouco O Rian Vai, vai mano, vai, vai, vai Vai ficar esperto aqui, mano, a gente não conhece Cautela né Ó galera Chega aí, chega aí, chega aí A lenda diz, mano, que esse ser, esse homem invisível aí Ele meio que fica vagando pela mata, entendeu? É muito difícil dele ver, tipo, materializado esse espírito, né O espírito do bruxo, né, vamos dizer assim Dizem que ele fica vagando, mano Então fica atento no meio dos galhos, entre as árvores Pra ver se a gente viu alguma coisa Tá, lembrou? Fechou E fica esperto meio, né, porque animal no meio dessa mata aqui Ainda bem que a gente tá armado hoje, mano Ainda bem Que pode ser que tenha animal selvagem, né Fechou, fechou Galera, da última vez que a gente aqui veio Só um 20 eu e o Mente aqui E a gente meio que contou uma das histórias, né Que tinha aqui no local Só que depois a gente pesquisou melhor E a gente encontrou essa outra Esse outro relato aqui, no caso, é desse bruxo É meio que um É igual o Lucas falou, galera Ele não se materializa Você vê, tipo, um vulto ali Como que posso Tipo uma silhueta É tipo uma silhueta Só um vapor dele Isso, isso A gente veio hoje aqui Bem mais tarde E vamos ver se por conta do horário A gente consegue ver alguma coisa dessa vez Peraí, você falou que ele não se materializa? Não Então A arma não vai ser Não É só pra animal Ou alguma pessoa mesmo, velho Porque Atirar nele não vai adiantar nada Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Baixa, baixa na antena, baixa na antena Tem alguém aí? Aí, rapaz, vai na frente Vai na frente Tem gente lá? Tem gente lá? Então, não sei Não sei não Vai, tô com você Tô com você Cuidado, cuidado, cara Cuidado, cara Oi É alguém aí Tá vendo o quê? Tem barulho, mano Isso aí já tava, já quando entrou? Eu não queria parar Eu também não, mano Só se eu andava e eu estivesse escondendo Porque eu tenho um minuto Ixi, tem um Tem um negócio no meio, mano Parece A tigela, né, mano? A tigela Parece um tipo de ritual, mano Vou deixar aqui Vou deixar a tocha encostada aqui Vou dar uma olhada em volta aí, mano Deixa as coisas aí também Vou dar uma olhada em volta, mano Pra ver se não acha alguma coisa Vai que tem alguém aqui Demorou, mano Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Quanto tempo você acha, mais ou menos? No mínimo, às meia hora Deve ter sido Oh Oh, vocês viram? O que foi? Uma coisa aí? Você viu alguém passando ali? Você parece que alguém passou ali? É? Passou e entrou atrás dessa árvore aqui, mas não tem nada Não, mas entrou aqui, ó Não, mas entrou aqui Aqui, ó Não tem nada Não tem como ter saído aqui Ah, acho que é Vi demais, vi demais Parece que veio daqui, não é? Sei lá, mano Parece que ouviu um barulho Uma voz vindo daqui, mano Sei lá, uma coisa estranha, né, mano Ah, arrumou ali, mano Ah É, aqui, ó Ah, vamos seguir Isso aqui não deve ser nada, não Alguém provavelmente veio aqui Fez isso aqui Vamos continuar a trilha Pega as coisas, bora Bora Mano, acho que eu não vou nem Não vou nem levar a tocha Porque Será que não tem como guardar isso aqui na bolsa, não, velho? Ah, é muito, muito grande, mano Cabe aí, já na bolsa, hein? A bolsa estava aqui, mano Quem pegou a bolsa? A bolsa, a bolsa estava Você viu, né? Estava nessa árvore É, estava aí Você levou pra lá, você foi pra lá, ó Não está atrás daquela árvore lá Vou deixar aqui pra sinalizar, mano Tá A tocha apagou Não está aí atrás, aí, ó O que vocês querem, velho? A bolsa O que tem? Está corriando Ele colocou atrás da árvore Eu arranquei, deixei no pé da árvore aqui, ó Hã? Não, não vi a bolsa Não, nem vi a bolsa Vi a hora que estava corriando Deixei no pé da árvore aqui, ó Estava aqui Aqui? É, no pé da árvore aqui, junto com a tocha A tocha apagou e a bolsa sumiu Não, alguém passou ali atrás, mano Eu vi, velho Alguém ficou aqui, ó Não A tocha apagou A tocha apagou na hora que alguém passou aqui, mano Passou aqui, viu um barulho? Falou, falou alguma coisa Você viu? Não, eu ouvi só Não, eu ouvi só Que bolsa, velho A bolsa está corriando, mano Não, eu tinha deixado aqui, mano Quem você tirou e deixou na onde, filho? Ah, mas se você tiver deixado aí, estava aí, caramba Por que levou só a bolsa? Quem que levou só a bolsa, velho? Esse tempo que a gente estava aqui olhando Não veio ninguém aqui, mano Não, não veio ninguém Porque eu deixei a bolsa aqui Eu só fui até aqui, ó No pé da árvore Aí alguém me chamou a atenção E escutei algum tipo de sussurra Até eu achei que era o Lucas Que estava, mano Olhei pra trás e já não estava mais nada aqui Tocha apagada Cadê a bolsa? Cadê a tocha? Cadê a bolsa? E a tocha? Não, a tocha ficou aqui Coloquei ela acesa, só que ela apagou Calma, e cadê a tocha apagada? Não, a tocha ficou aqui, ó Coloquei pra finalizar Mas a bolsa não está, mano Mas e aquilo que passou ali atrás, mano? Não, gente Cadê a bolsa, cara? Tô falando sério Eu vi, eu vi O Rian colocou aqui, ó Do lado Encostou aqui, ó Mas alguém veio aqui Pegou, será, mano? Será que tem gente aqui? Será que quem fez esse ritual Colocou fogo aqui Pegou as nossas coisas? Agora? Não, só se foi Vamos atrás da bolsa Tem que atrás da bolsa Não, vai saber se alguém passou aqui e pegou Tem que achar Tem que achar Tá tudo lá dentro Vamos procurar essa bolsa, vamos? Mas pra que lado? Pra cá, mano Eu vi o barulho pra cá, mano Tô falando pra você Ah, aquilo que passou lá também, velho Faz Vamos pra cá A bolsa tava aqui Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Nós volta aqui, então Então, mano Não sei o que tá acontecendo Eu não reparei, mano Eu não vi Porque o Rian foi pra lá E a bolsa de conquista E o Thor tava pra lá Ó, tem uma trilha aqui, mano É, essa trilha aí, se eu não me engano Ela chega na beira do rio, mano Vai, que tem que deixar a bolsa Quer seguir aqui? Vamos seguir, então Vamos seguir tudo junto Vai junto a Lurinha da Flávia também Não, vamos, vamos Vamos vir aqui Vamos junto Você não colocou em outro lugar, não, mano? Não coloquei, mano Como que não, velho? Como que você coloca no lugar e esquece, mano? Você tá com a bolsa Não, eu não esqueci, mano Tô te falando Tava ali no pé da árvore Ah, vamos, vamos, vamos Não, para, para Não precisa discutir, não Vamos Vamos achar essa bolsa Ele tá tudo dentro da bolsa Alguém tem que ir atrás Eu não sei Às vezes, mano Algum animal passou Pegou, eu sei lá, mano Ó, o animal vai pegar a bolsa, velho Não sei, mano Não tem explicação do que tá acontecendo Ó, aqui Desce na beira do rio Aqui, se eu não me engano Tem um caminho também, tá vendo? Só que aqui nós não foi Aqui não tem saída Não, aqui não tem É a beira do rio ali só Vai pra cá Vai pra cá Vai pra cá Vai Mora Vai, eu tô lá atrás Quer ficar você lá atrás, ô Rian? Cobrindo? Cobre nós Cobre nós Cobre nós Tocha? Eu tô com chequeiro aqui Eu tô com chequeiro comigo Consegue? Se eu precisar acender aqui, ô Tô Vai Mas cadê a outra tocha? Ficou lá pra sinalizar, mano Ficou lá pra sinalizar Pararmos de perder Tá muito estranho isso aqui, velho Mas segue essa trilha aí, mano Talvez em algum lugar Vai 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 olhando pro lado aí Pra ver se na bolsa não tem ela Joga ali, velho Joga o quê? Isso, também tá certo Cadê o rio? Pode ir pra lê Vem, bora Bora, bora, bora Alguém aí? Acho que dá pra ainda Tem caminho aí Tem, tem caminho, mano O que foi? Dá um barulho como se fosse um rosnado O que foi? 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 Tem mais vela, tem mais vela Tem mais vela Não tô vendo, não tô vendo Pode ter aquela pessoa que passou ali Pegou a bolsa, não sei Correu pra esse aqui Vai, vai, vai Vai, 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 vai Tem alguém aí? Vai, vai Vai, vai Que coisinha Não é a tocha? O que foi? Olha, eu deixei lá atrás Eu deixei lá atrás a tocha Mas eu deixei no mesmo lugar, pô O riso tá igualzinho, ó É, a tocha tá do mesmo jeito Ó, como assim, mano? Mas a bolsa não é aqui Não, foi aqui Que mesmo? Não é esse jeito, mano A gente tava ali A gente tava lá pra trás Mas, ó Não, mas não deu a volta Fih, nós veio Mano, nós foi por aqui, velho Nós foi por aqui, mano Como que nós saiu pra cá? O que que tá acontecendo? Pô, já foi aqui O caminho aqui, velho Ainda foi aqui, mano Não tem Saiu Nossa, não faz sentido, mano Não faz sentido, não faz sentido Não faz sentido Tá estranho, mano Mas, ó, onde que nós tá? Não foi errado aqui Não foi errado aqui, mano Ô, você tá na escuta aí? Tá ouvindo? Fala Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não Como não, mano? Ó, ligue aí, vai Tá ouvindo? Não Joga na estação Nada, parou de funcionar Parou? Tá, tá, tá Tá dando uma carguinha Falando que liga É? Dá pra falar, tipo Um pouquinho, desligar Tá, então Mantém desligado aí Se não precisar alguma coisa Mano, mas é lixo Que é o mesmo lugar A bolsa, a bolsa Tá vendo como é que ele veio parar aqui, velho Ele veio parar no mesmo lugar Que não tava, mano Essa tocha foi eu Coloquei, mano Que tava lá atrás, velho Lá atrás Como é que ele veio parar aqui, mano? Mas que tocha que você colocou O que que tá acontecendo, mano? Ó Vocês ouviram? Vocês ouviram? Ó, ó Vou seguir Parece que você ouviu um lugar Não parece? Ah Posso seguir por aqui, então Tentar outro lugar? Ah Eu vi alguém aqui Se alguém tiver aqui Não tiver aqui, mano Eu vi Eu vi o quê? O que que eu vi? O cara falou que viu Um negócio atrás da árvore lá, mano Aquela hora Você é louco? Não, é mesmo Eu vi sim Aqui, ó Não Não foi aqui, não? Onde vai? Você falou que você viu nessa árvore Não era? Não, mas foi lá atrás que eu vi Não foi aqui Não, mas ela tá no mesmo lugar, pô Vai, vai Vai, segue, 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 segue aqui Segue aqui Ó, ó Todo mundo olha Repara bem A tocha lá Vamos, 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 vamos Vai Tá bom, segue aí, mano Segue aí Vai que eu vou na frente Eu vou na frente aqui, vai Aqui, ó Aqui Essa árvore Essa aqui, ó Tava aqui, ó Tava aqui atrás, ó Não, mano Você falou que viu alguma coisa aqui, velho Então, mas foi atrás Aparentemente voltou no mesmo lugar, mano Mano, como assim? Hã? Vai atrás, vai atrás Tem cachorro? Hã? É, tá aqui, mano Não tem isso É ali, velho Não, tem como passar aqui, mano Não foi? Ô, Lucas Ô, tem alguém chamando, mano? Você viu que lá em cima Parecia que tava Mas que que é isso aí, mano? Eu não sei, parece Ali parece que tinha Sei lá, mano Parecia um Não, você não viu também? Era tipo uma ave branca Tava aqui em cima Parecia uma coruja Gente, deixa eu falar Aí tava ali, parece que o caminho Sumiu, fechou Tinha um caminho Aqui, ó Tem outro caminho aqui, ó É mais iluminação É mais iluminação Parece que ela já passou aqui, velho Parece que ela já passou aqui Não vai, vai com a arma grande Bora, tô com você Quem tá aí? Quem tá aí? Tem alguém aí? Ah, não é possível, mano Não, não Ah, não É o mesmo lugar, mano Não é possível isso aí Ô, Thor, foi você que fez isso aqui agora, mano Foi, foi A gente seguiu esse caminho aqui, mano Oi, o que foi? O que foi? O que foi, mano? O que foi o que, Yuri? Quem chamou? Foi o... Quem? Mano, eu tô com essa sensação também, mano Não tem ninguém chamando, velho Não tem ninguém chamando Ó, presta atenção, mano Ela tá preso, mano Cadê a bolsa, velho? Cadê a bolsa? Tava com você, mano Foi agora, velho Mano, a bolsa tava lá, velho Mas tudo por causa de uma bolsa, velho Por que o bagulho tava no chão e não nas costas? Não, velho Porque ele deixou pra gente analisar o local, entendeu? Só que, mano Deve estar preso em uma maldição Sei dar o que que é isso aqui, mano Mas tá preso aqui, mano Como é que a gente vai sair dessa mata agora? Não, mas parece que... Mas e a bolsa? A gente vai e a gente volta no mesmo lugar Então, cadê a bolsa? Você não viu a bolsa, Thor? Eu não vi, velho Não me nem deixando ali Mas pra onde que a gente vai, mano? Não tem nem pra onde ir, mano Tem que achar a bolsa Então, tu tá tudo dentro da bolsa, mano Mas e que caminho? Aqui a gente foi Lá a gente foi Não tem mais pra onde ir, velho Vai voltar Vai voltar e vai embora Vai deixar a bolsa aqui Que bolsa, filho? Vai ter que pegar Ó, a lanterna tá falando ruim, mano Vai Oi, eu não sei, velho Eu tô muito estranho, tá ligado? Não, ó Aqui tá um clima muito estranho mesmo Aqui nessa mata aqui Ó Que que é? Que que é? Não? Oi Pergunte também? Ouvi Ó Tá falando, tá falando Oi Ó, tá chamando eu, mano Ó, presta atenção Ó, a máquina pegou dois caminhos diferentes Foi, certo? Atrás da bolsa Todo mundo junto E voltando no mesmo lugar E se não é dividir? Pô, dois de um lado, dois do outro Caçadores das sombras que vai te caçar Se nossa equipe pegar, ela não falha Aperta o gatilho pra salvar os nós Se é tropa, CS, turma, os medo de nada Aqui na caçada só tem lenda rara Tudo equipe, a proteção é dobrada Só tempo, tipo os moleques de raça Tamo de combi, lendas atrás do perigo Camisa CS, cardina, cintura Fomos na mata, caçamos a bruxa Passando voado na noiva fantasma Sentamos o dedo e não ligamos pra nada